Dizem-nos que a soma de 3 inteiros ímpares consecutivos é 231. Qual é o maior inteiro? Vamos pensar um pouco nisto. Vamos supor que x é o menor inteiro. x é igual ao menor inteiro ímpar destes 3. Não é o menor inteiro ímpar de todos os inteiros. É o menor inteiro ímpar destes 3, o menor inteiro ímpar. Então, qual será o próximo? Bom, se tiver um inteiro ímpar, qual será o inteiro ímpar seguinte? Vamos pensar nisto. Se x fosse 3, qual seria o inteiro ímpar seguinte? Seria 5. E após esse, qual seria o seguinte? Seria 7. E o seguinte? Seria 9. Então, adicionamos 2 de cada vez. Sendo assim, se o menor é x, o inteiro ímpar seguinte é x mais 2. É igual ao inteiro ímpar. Inteiro ímpar seguinte. Deixem-me acrescentar aqui inteiro. Inteiro ímpar. E depois, qual seria o seguinte? Bom, vamos adicionar 2 a este, certo? Então, será x mais 4. Pensem nisto. Se o menor é 3, depois temos x mais 2, que é 5. E depois temos x mais 4, que é 7. Então, este será o maior, maior inteiro, maior inteiro ímpar deste grupo. E dizem-nos que a soma destes inteiros ímpar consecutivos é 231. Qual é o maior inteiro? Então, se pegarem x, x mais 2 e x mais 4, e os somar, eles devem ser iguais a 231. Então, vamos fazer isso. Então, temos x mais... x mais 2 mais x mais 4. E isto tem de ser igual a 231. E quando nos perguntam qual é o maior, vamos ter de responder que é o valor de x mais 4. Então, vamos resolver esta equação. Vamos adicionar os nossos termos em x. Temos um x, 2x, 3x. Então, obtemos 3x mais... E quais são as nossas constantes? Temos um 2 e temos um 4. Então, 3x mais 6 é igual a 231. Agora, vamos livrar-nos do 6 no lado esquerdo da equação. E a melhor forma de fazer isso é subtrair 6 a ambos os lados. Então, vamos subtrair 6 a ambos os lados. No lado esquerdo, ficamos apenas com 3x. Ficamos apenas com 3x. Os 6 cancelam-se. No lado direito, 231 menos 6 é 225. 225. Temos 3x é igual a 225. Para isolar o x, vamos dividir ambos os lados por 3. Dividimos ambos os lados por 3. No lado esquerdo, os 3 cancelam-se. Era esse o nosso objetivo ao dividir por 3. E obtemos apenas x. Obtemos apenas x igual a 225 a dividir por 3. Deixem-me fazer isto aqui. Então, 225 a dividir por 3. Em 22, quantas vezes há 3? 7 vezes. 7 vezes 3 é 21. 22 menos 21 é 1. Baixamos o 5. Em 15, quantas vezes há 3? 5 vezes 5 vezes 3 é 15. Subtraímos e o resto é 0. Então, 225 a dividir por 3 é 75. Portanto, o menor, o menor dos inteiros impares é 75. Então, este aqui é 75. Quanto será x mais 2? Bem, será mais 2, 77. E quanto será x mais 4? Este é o maior de todos. x é 75, mais 4 será 79. E reparem, temos 3 inteiros ímpares. E são consecutivos. Eles são, estão a ver, eles são inteiros ímpares que estão logo a seguir um após o outro. E vamos verificar que, quando os adicionamos, obtemos 231. Então, se fizermos 75 mais... Deixem-me escrevê-lo desta forma. 75 mais 77 mais 79. Vamos adicioná-los todos. 5 mais 7 é 12. 12 mais 9 é 21 e vão 2. 2 mais 7 é 9. 9 mais 7 é 16. 16 mais 7 é 23. E aqui têm os 3 inteiros ímpares consecutivos que, quando os adicionamos, obtemos 231. São consecutivos e ímpares. Perguntam-nos qual é o maior. O maior é 79.